Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema Gênesis. O assunto da semana é José, príncipe do Egito. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Gênesis 41, 41 e diz E Faraó disse mais a José Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Durante esta semana vamos analisar os capítulos 41 a 45 do Gênesis E em cada um deles vamos descobrir lições impressionantes. Antes de prosseguir com a introdução à lição desta semana Permita-me fazer um registro aqui sobre o assunto da semana José, o príncipe do Egito. Eu me sentiria mais confortável usando a expressão José, o príncipe no Egito. Porque José foi príncipe no Egito, mas não do Egito. José não era do Egito. Para quem conhece a história de José e sua ligação com a terra da promessa, fica fácil lembrar que antes da morte, José fez seus familiares jurarem que quando Deus cumprisse a promessa de libertação, Eles deveriam levar seus ossos para a terra prometida. Veja que José não queria nem mesmo que seus ossos permanecessem no Egito. Assim como José, os filhos de Israel, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pela graça e misericórdia de Deus, A lição começa com a ascensão de José de escravo a governador e aborda extensamente o arrependimento dos irmãos. É evidente que há certas marchas e contramarchas no grande conflito que são difíceis de entender. Certo dia, um irmão me fez a seguinte pergunta. Pastor, e se os irmãos não tivessem vendido José, como a família sobreviveria? São respostas que não podemos formular, mas uma coisa podemos afirmar. Deus cumpre seus propósitos a despeito de nós mesmos. Lembro-me de um antigo pastor, amigo meu, Pastor Paulo Stabner, Ele dizia o seguinte, Comigo ou sem migo, Deus executará sua vontade. É claro que ele sabia que esta não era a melhor construção da frase, ele entendia muito bem de português, mas ele a usava desta maneira porque ela produzia um efeito incrível. A verdade é que conosco ou sem nós, Deus leva adiante sua obra. Lembre-se que Deus tem mais de mil maneiras. Nossa visão é muito pequena, tão limitada que quase não existe. Deus permitiu que José passasse por todo o sofrimento para poder preservar seu povo e cumprir sua promessa da aliança. Concluo a introdução à lição desta semana com o seguinte pensamento. O segredo da inquebrantável fidelidade de José residia no fato de que José levava sua religião para onde quer que fosse. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus.